Vem, se você é bandido, eu sou um faraó Liberdade, futuba, luar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, eu te amarelo Só vem com a Patrícia, papai, lolol Uma coisa com o Fábio quer me mentirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Drilê, 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 drilê Drilê, 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 drilê sempre Quando eu tô por aqui, deixa Cristo que evita lixo ou livre Esse semi-simeno, tô de baixo calibre Quando eu me mando te vi, é a rima Suas ideias matem a favela Vibre, vibre Sabe que eu faço um creia do A.P. Digglê, gigglê Rá de fim é o grito que eu deixo na cena Cê já viu que eu avalo? Mundo o problema Eu sou quem o verme no seu ecossistema Ser gibra, gibra Tô livre, livre Enquanto isso eu moro alto Porque eu sou colibre Se não entende, parceiro, esse é o processo Eu tô voando alto Igual você na R.A.P. Independente, pra isso que eu tô aqui Memo eu dando sem voz, vocês vai ter que me ouvir Memo vocês me odiando, vocês vai ter que me engolir Porque nem vocês rezando eu afasto meu pé daqui Olha só, não se afasta, nem se casse, esse adianta Então não tutua, cada ideia alavanca Não arrasta o pé, jamais Sou brasileiro Quando eu tô por aqui é só pedrada nos morderos Realmente, por isso que você sente a dor Não tem alavanca, é intelectual Eu tenho interruptor Parceiro, você não entende Esse é que é a porte Por isso é interruptor Liguei a sua mão Esse é o problema Esses caras Essas mina no freestyle Já vi que eles tão Tentando animar o baile É um interruptor Eu já vi qual é o detalhe Pra luta não tá off Pra minha luta eu tô online Cê tá online Parceiro e eu tô pra track Cê tá pra animar o baile E eu tô pra animar os rap Que isso? Cê não entende Cê tá um curribompe Você anima o baile E eu agito o hip hop Mas o baile é o hip hop Isso é só um detalhe Vamos ligar para a Campideu A festa é uma block party Ela quer falar o que? Eu já sei na vez Hoje a parte a 7 Se torna 73 Realmente parceiro Só que na animar Você é um comum Eu não sou bruxa Mas hoje de tiro Você vai tomar a S-71 Cê não entende Como eu faço Sabe que agora não cabe Independente de trio Tem tudo barril de lixo E nem ferruxado Barulho pra batalha Isso é Freestyle Não é brincadeira Vamos lá Quem começou foi BPO Quem acha que BPO Levar essa batalha Não pode barulho Diferentemente Quem terminou por ouvir Quem acha que é o BPO Levar essa batalha Não pode barulho Pra vocês ouvir Na missa perdido Tudo que vai Volta! Levanta a mão por favor DJ Paulinho Vai que é sua Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Viver 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 Se tu ama essa cultura Bote as tuas mãos pro ar Vai matar ovo Vai morrer Vai morrer Vai matar Viver E quem não fizer barulho Tá no movimento errado 3 1 1 2 2 3 2 1 Você tá ligado que eu tô tudo de mim No passado falaram que a Rupi era ruim Eu treinei Treinei com dois para me redimir Hoje eu cato BPO e você vai sair daqui Dependente Parceiro você pode até ser bom Mas eu tô chegando e mostrando que eu tenho dom E realmente Você sabe que tem abatente Muitos anos tentando E agora eu passo de frente Vários anos tentando Olha só quem dito é eu E o meu futuro Ele ainda não aconteceu Você sabe qual que é Da vida a sua patente Muita calma Não pensar no futuro Aproveita o seu presente Assim eu faço Como se eu marcasse o laço Cansei de ser tormentado Por fantásticos no passado Falou da minha vitória Sobre eu ser o melhor Eu juntei o pior de mim Pra construir o TPO Realmente Sabendo Ser rima é com tudo Eu não sei de tudo Eu sei do passado Presente Não sei do futuro Mas sabe que um dia Eu vou saber Porque eu tô correndo Pra um dia eu não retroceder Sobre o futuro Eu sei sim Guardo na minha existência Ele tá na minha consciência Que é a minha consequência Sim Quando eu faço Eu aperto no pavio Sou pago no Brasil Eu já sei o meu plantio É aí que você é parceiro Você não sabe fazer o R.A.P Eu não sei do meu futuro Eu sei que eu quero fazer E é isso Eu por eles virei MC Quem acha que a Rubi Leveu essa batalha Mão falta e barulho Diferentemente Quem terminou Foi o B.P.O. Quem acha que o B.P.O. Leveu essa batalha Mão falta e barulho Só mão pra Rubi Só mão pra Rubi Deixa eu passar a visão Já é Só mão pra B.P.O. É troca Com vocês Eu ouvi Só mão de palma pra B.P.O. Aí troca Não é um lugar Valeu todo mundo Que prestou atenção Pra caralho aí Falou Muito obrigado Vocês prestou atenção Pra caralho mesmo Então não corre nem das bebidas Gratidão a todo mundo Barulho pra vocês Dar os gringos Tá na casa